Olá pessoal, aqui é Renata Mantovani, psicóloga e orientadora vocacional e profissional. Hoje passando para deixar uma dica especial para você que está em busca de saber qual a profissão ideal para você, qual vai mais ao encontro dos seus valores, dos seus objetivos de vida, do seu perfil. E então, para uma dessas, desses seus objetivos, eu vou deixar uma super dica, que é adquiram essa revista aqui, tá? A revista do guia do estudante. Nessa revista você vai encontrar várias e várias e várias mesmo profissões aprofundadamente em relação a qual é o perfil do mercado de trabalho para essa profissão, qual é o perfil que a pessoa precisa ter que facilitaria para essa profissão. Tem também alguns simulados e dicas de simulados. Tem também informações importantes sobre onde estudar, quais são as universidades que vocês podem buscar, que tem o curso desejado. Ou seja, para quem está em época de vestibular e aí o vestibular está chegando, né? Fica aí uma dica especial para vocês se aprofundarem um pouco mais para saber sobre carreiras, ok? Existe também o site Guia do Estudante e o Guia da Carreira. E um outro site que se chama Mundo Vestibular. Então, são três sites que eu confio bastante, que eu utilizo bastante nos meus processos de orientação vocacional também. E que fica como dica para vocês terem aí uma ideia muito melhor sobre o que tem cada profissão, conteúdo programático que é estudado, mercado de trabalho, locais. Então, se aprofundar e conhecer melhor as profissões pelas quais vocês têm uma certa tendência é fundamental para você fazer uma escolha assertiva. E, obviamente, na dúvida, não sendo o suficiente vocês visualizarem pelos sites, recorram a um profissional que faça orientação vocacional e profissional. Não somente que façam testes, porque os testes eles vão dar muitas coisas, né? Muitas profissões, vai ficar muito abrangente e talvez confunda ainda mais você. Mas uma orientação vocacional que seja direcionada tanto com testes objetivos, testes vocacionais, quanto com autoconhecimento, ok? Fica uma dica para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição os links que eu falei para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, sugestão, comentários, por gentileza, deixe aqui nos comentários abaixo e compartilhe com pessoas que possam estar passando por este momento de escolha profissional, porque são dicas muito preciosas mesmo, ok? Se você ainda não se inscreveu no canal, clique então no sininho, se inscreva, para você receber as notificações dos novos vídeos. Um beijo e ótimo restinho de semana para vocês.